Rádio Coruja Os prejuízos sofridos por aplicações mal feitas de fundos, como os de ex-funcionários da Varig Transbrasil e dos Correios, mostram que quando a corda estoura, o mais fraco é quem paga a conta. No caso, quem contribuiu ao longo de uma vida acaba recebendo menos do que deveria. Essa situação preocupa a senadora Anamélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ela lê o trecho de reportagem do jornal Correio Brasiliense para os representantes de fundos de pensão presentes à audiência pública. Instituições que deveriam zelar pela aposentadoria de milhões de trabalhadores se revelam as principais vítimas de bancos falidos. Com uma carteira de aproximadamente R$ 650 bilhões para investir, mas sem contar com a gestão profissional durante muitos anos, elas atraem toda sorte de golpes e fraudes. Em muitos casos, como mostrou a operação recente da Polícia Federal, foi com a anuência dos próprios gestores desses fundos que executivos aplicaram o patrimônio de milhões de idosos em produtos financeiros podres. Em troca, receberam suborno e regalias. Os representantes dos fundos explicaram que a gestão se profissionalizou. Pediram ainda aperfeiçoamentos na legislação para que os direitos e deveres de contribuintes e gestores fiquem claros. A presidente da Associação dos Participantes de Fundos de Pensão, Cláudia Moinhos Ricaldoni, destacou que como os benefícios dos fundos dependem dos investimentos, não há uma segurança como a poupança, por exemplo. Mas os riscos podem ser reduzidos com algumas ações. Quando você tem um conselho deliberativo atuante, que conhece, que tem compromisso com seus eleitores, muito do que a gente vê acontecer no sistema não aconteceria. Se você tem dentro da entidade regras de governança, comitês de investimento, código de ética, código de conduta, absoluta transparência, você elimina no nascedor alguns problemas futuros. Cláudia disse que é preciso assegurar a paridade nas decisões, ou seja, garantir aos participantes, e não apenas ao Conselho Deliberativo do Fundo, o direito de influir na gestão. Ela disse que equilíbrio seria a palavra-chave para o sucesso do fundo. Segundo informações da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Fechada, existem no país 369 fundos de pensão. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.